Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Falta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Caixa Diners Club sem anuidade. Pois é, a Caixa lança aí um desafio para o cartão Diners sem anuidade para você aproveitar aí 12 meses sem pagar anuidade e ganhar ainda pontos extras com o seu cartão Diners Caixa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão aí, o top dos top da Caixa, o Diners, com acessos ilimitados, as salas VIPs com pontuação máxima e ainda poder usufruir 12 meses sem pagar anuidade e os seus adicionais não ter anuidade para sempre. Pois é, começou a promoção o cartão Diners com a Caixa. Você contrata este cartão por 12 meses, zero anuidade. E vamos entender um pouquinho sobre este cartão e os benefícios que este cartão tem para você. Você pode escolher a versão black e elo da Caixa, o Diners, ou o branco, que seria o off-white, que seria essa versão que eu estou mostrando para vocês. Tanto o preto quanto o branco você pode escolher aí junto à Caixa Econômica, ok? A isenção da primeira anuidade para todos os clientes até 31 de dezembro de 2022. Então tem tempo aí para você contratar o seu. E quanto mais tempo contratar, mais rápido você vai usar aí o cartão e ganhar os benefícios. E quem sabe participar da promoção aí, os pontos que estão aí, supulé, né? Pontos top, topíssimo junto a elo promoções, né? Onde você gasta, por exemplo, com este cartão aqui, Diners, 5 mil, ganha 5 mil pontos, mais os pontos do cartão que você usou. Gastou 10 mil, 10 mil pontos, mais os pontos do seu cartão que você gastou. Gastou 15 mil, ganha 12 mil pontos, mais os pontos do cartão que você gastou. Gastou 25 mil reais, ganha 15 mil pontos, mais os pontos do cartão, tá? A versão do cartão, Diners da Caixa, 2.3 pontos a cada 1 dólar gasto nacional e 3,3 pontos para compras internacionais a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram. Você pode trocar pelos parceiros da Caixa, como por exemplo, como por exemplo a TAP, Latam, Azul, Smiles, Dots, né? Junto ao programa de parceiros que a Caixa tem. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Na aquisição do cartão desbloqueou, usou, pagou a fatura 10 mil pontos de entrada bônus para vocês. Lembrando que não tem anuidade e ainda ganha 10 mil pontos de entrada ao programa da caixa. Lembra aquela jogadinha? Ganhou os 10 mil pontos e espera uma promoção de transferência? 20 mil pontos vira para você. Você pode contratar 3 cartões adicionais inteiramente grátis para sempre. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$91,67. Lembrando que a primeira anuidade é grátis para você. Os adicionais não têm anuidade. O limite mínimo para esse cartão é R$25 mil. Ou seja, você já sabe quanto que vem aí de limite para você no cartão da caixa. Logicamente que esse é o valor mínimo. Pode ser que é para muito mais que isso. O cartão te dá acesso à sala VIP do Private Pass ilimitado para o titular e os adicionais também. Cada cartão pode levar um convidado nas salas VIPs. Lembrando que o acesso à sala VIP Elo Advantage em Congonhas é ilimitado para o titular, os adicionais e também convidados. O cartão Elo Dynast tem ainda o chip de viagem, transfer urbano e todos os benefícios que o Elo Flex tem junto a este cartão. O cartão Caixa, você pode cadastrar ele também junto à carteira digital. Já está disponível junto ao Google Pay, a sua carteira digital com a Elo. E para contratar este cartão aqui, basta você se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal ou pontos de atendimento da Caixa que emitem esse cartão. Então, membros do canal, me chamem lá na comunidade de membros do WhatsApp Black ou membros da comunidade de membros iniciante pleno ou ângulo alta renda. Tenho contato para vocês do Zen para tentar pedir para vocês diretamente pelo WhatsApp com o gerente da Caixa. Bem interessante também ter esse cartão da Caixa aí nas suas estratégias para ganhar pontos e milhas junto aos pontos Caixas de Prêmios. Então, caso vocês queiram, tem aí para vocês as informações quentinhas do nosso canal para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então. Vilmara Lima, um grande abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Letícia Rodrigues, um grande abraço. Geraldo Gomes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto